Essa música nossa é uma dança nova, é uma coreografia. Tiago, cheira aí. O Tiago executa a bazuca no esquema 3 certinho. O Tiago pedala legal, né? Ele dá um calo a cada. E essa vibe é todo mundo que curte, já passa o cara lá no esquema 3. Essa é o Zé. Eu vou ter que mandar pra mim. Ó, nessa minha tensão, moleque, cara, que é assim, ó. Bote a mão na cabeça, vai fazendo pressão. É bacacão, é bacacão, é bacacão, é bacacão, esquema 3 no vaso. Bote a mão na cabeça, vai fazendo pressão. Agora, é bacacão, é bacacão, é bacacão, esquema 3 no vaso. É bacacão, é bacacão, esquema 3 no vaso. E aí, deu pra perder ou não? Bote a mão na cabeça, vai fazendo pressão. É bacacão, é bacacão, é bacacão, esquema 3 no vaso. Bote a mão na cabeça, vai fazendo pressão. Mas é bacacão, é bacacão, é bacacão, esquema 3 no vaso. Vamos fazer mais uma vez que eu for, que agora tá fazendo. Ué, essa tem que pegar, velho. Ô, Jamin, vem cá, mano. Vamos fazer o seguinte, regraindo, salveu a mão só. Vai, Jamin. Bote a mão na cabeça, vai fazendo pressão. Eu quero ver a galera do outro, que curte o jubinho. O pessoal diz que fala, cadê? Vamos abrir, isso vem, é bacacão. O que é isso? Ó, eu quero ver algum bicho, fazendo a mazulha. Cadê a bicha galê? Joga a bicha galê, que tem que jogar isso aí. Joga a bicha galê. Bote a mão na cabeça, vai fazendo pressão. Quem? E aí? É bacacão. É bacacão. É bacacão. É bacacão. A bicha galê. Bota a mão na cabeça, vai fazendo pressão. Vim lá! O basso kurianow, o basso kurianow! O basso kurianow, o basso kurianow, o basso kurianow! O basso kurianow, o basso kurianow! Gente, vem nessa galera que cantou a bazuca, gente, ae! E a galera que quiser baixar a música na bazuca em semana, é que o comando vai dar o site, legal? É www.bandaesquema3.com